Boa tarde minhas princesas, como vocês estão? Tô aqui de touca Vamos fazer um pão, vem comigo? Fazer um pão, pros meninos levarem pra merenda E comer hoje a noite, viu? É um pouco fácil vir na internet Vamos começar com o leite, 3 xícaras de leite Vamos mornar o leite Ai meu pai Erro de gravação, não reparem Vamos precisar Da gema do ovo A clara a gente não vai precisar Uma gema Uma gema Fermento, ó Para pão Como são 30 gramas, 10 de cada Um pouco de sal Ou a colher de açúcar Vou botar duas Mistura Ó Você pode botar manteiga Mas hoje eu não tenho a manteiga Vai na margarina, Fábio Uma colher cheia Mistura Esperando o leite O leite mornar Para colocar aqui Pronto O leite mornou Vamos colocar o leite Mistura Mistura bastante E vamos agora, ó Adicionar farinha de trigo Vai adicionando aos poucos Eu não tenho a medida certa Eu vou de acordo Ao olhômetro, né? Eu não tenho a medida certa Eu vou de acordo ao olhômetro, né? Valeu sem fermento Valeu sem fermento Eita, cheio de pão gostoso, né? E vamos lá para o farinha Vou pegar o ponto do pão, hein? A gente coloca Uma hora Para descansar Nossa, ficou maravilhosa Agora eu vou colocar ela Para descansar Em um local bem escuro E com um paninho Meio húmido possível Ó A massa cresceu, viu? Vamos agora dividir ela Para botar o recheio Ficou top Ó Top, 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 top Tem o bolo Vai na mão Vamos Vamos abrir ela Vamos abrir na massa Aqui aos poucos Colocando queijo e presunto Porque meu filho Não gosta de tomate Tem o bolo Agora A gente Acabou Agora Eu faço isso Com o sujinho Tem que dizer com o ano Para você, né? Só que eu já Eu tenho inveja Que fica de pé ao contor Eu faço um dia assim Eu faço um dia Olha o queijo, presente e arenda. Como o nosso forno está quebrado, eu vou ter que botar no airfryer, vou ter que fazer pequenas especificações, vou pincelar com a gema, até agora não é para mim, não dá? Segura aí, coloca a orégano em cima, coloca na airfryer, uma airfryer foi 20 minutinhos, airfryer foi rápido, já estão assadinhos e lindos. Eita, ficou, foi bom viu, ó, muito top, amanhã as crianças vão levar para a escola, para a merenda, mas ainda está assando viu, a massa rende muito. Obrigado. 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 Obrigado.